Há duas semanas da retomada das aulas na rede pública estadual, muitas escolas de Porto Alegre podem ser obrigadas a alterar o calendário de início do ano letivo. Pelo menos 60 instituições de ensino ainda apresentam algum dano na estrutura como consequência da tempestade que atingiu a capital no final de janeiro. Para acelerar a execução dos reparos, a Secretaria da Educação vai repassar uma verba emergencial de 2 milhões e 200 mil reais que vai diretamente para a conta das escolas afetadas. A escola estadual Imperatriz Leopoldina, no bairro Petrópolis, tem 350 alunos e uma área de 2 mil metros quadrados. O forte temporal causou danos que ainda estão visíveis já na porta de entrada. Em frente à escola Imperatriz Leopoldina há uma pracinha. Aqui ainda há muito lixo e galhos de árvores para todo lado. Ou seja, ainda há muito por fazer. E o início do ano letivo está marcado para o dia 29 de fevereiro. Do lado de dentro, é possível ver o material novinho que chegou no ano passado, já prejudicado com a chuva, que inundou as salas de aula. Como parte do telhado quebrou em vários pontos, a água também afetou a pintura das paredes e encharcou os livros da biblioteca. A diretora já providenciou o reparo de algumas áreas, mas não pôde comprar o material necessário para recuperar totalmente a escola. Nós estamos aguardando ser liberada a verba, poder comprar o material, que é o mais pesado, que é a cobertura, as telhas e madeira. De acordo com a Secretaria da Educação, foram liberados mais de 2 milhões de reais para as reformas das escolas. As transferências devem ocorrer durante esta semana. Cada instituição recebeu recursos de acordo com os prejuízos. Muitas ainda não realizaram o levantamento técnico para licitar as obras. Tem que saber quantas telhas, como é que tem que ser feito trabalho, qual é a madeira, fiação se foi danificada, estrutura de rede de esgoto, hidráulica, árvores que têm que ser podadas. Esse levantamento técnico, quando a escola não consegue realizar, nós, através do nosso corpo técnico, ajudamos a fazer. A Imperatriz Leopoldina deve receber 40 mil reais para a recuperação de telhado, folos, calhas e pisos, conforme a Seduc. Um dos desejos da diretora é de poder cumprir o calendário letivo e recomeçar as aulas no próximo dia 29. O outro desejo também é legítimo. Pedir para São Pedro fechar as torneiras ainda.